O que é a professora de Educação Física? Olá, eu sou a Paloma Mendita Schneider, tenho 6 anos e quando eu crescer eu vou ser médica que faz assina nos outros. Você pode! O meu nome é Bianca e eu tenho 6 anos e o que eu quero ser quando eu crescer é desenhista. Você pode! Oi, meu nome é Esther Couto Cardoso Reis e eu tenho 8 anos e eu quero ser veterinária. Você pode! O meu nome é Beatriz Miranda da Silveira, eu tenho 9 anos e eu quero ser artista de pintar quando eu crescer. Você pode! Oi, eu sou a Catarina Brasso Reis, eu tenho 6 anos e quando eu crescer eu quero ser bióloga. Você pode! Não há forma melhor de empoderamento do que dar a liberdade para a mulher ser o que quiser. Onde quer que uma mulher decida estar, ela faz toda a diferença. Neste 8 de março, seja mulher dos seus próprios sonhos. Feliz Dia Internacional da Mulher! Feliz Dia Internacional da Mulher! Obrigado.